Hoje é segunda, 4 de março, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo está eliminado do campeonato carioca e vamos jogar novamente a Taça Rio. Claro, é uma vergonha você não conseguir a classificação entre os quatro primeiros. Mas, neste momento, talvez isso tenha sido positivo para o nosso principal objetivo, que é a classificação para a fase de grupos da Libertadores da América. Vou falar sobre isso e também como talvez esse detalhe possa influenciar até mesmo no tempo de preparação do Botafogo com o seu novo técnico. Roda a vinheta e daqui a pouco eu estou de volta. Se você ainda não antecipou o seu fundo de garantia, está dando mole, a Ágil é parceira do canal do TF, você pode antecipar de uma maneira muito rápida, muito fácil e muito ágil. De repente você precisa de uma grana, não sabe como fazer esta antecipação, a Ágil pode te ajudar demais neste quesito. Vou deixar tanto aqui no primeiro comentário e na descrição os contatos da equipe da Ágil. É com essa dica. Claro, antes que me chamem de passador de pano, já venho falando. É uma vergonha o Botafogo não conseguir novamente, pelo segundo ano consecutivo, a classificação entre os quatro primeiros colocados do campeonato carioca. Bastava apenas ter vencido uma das equipes pequenas, que o Botafogo não conseguiu êxito no campeonato carioca. Era ou ter segurado o resultado contra o Nova Iguaçu, ou era não ter perdido para a equipe do Boa Vista, ou era ter vencido a equipe da Portuguesa da Ilha. Ou até mesmo aquele empate contra o Flamengo teria classificado, se o Botafogo não tivesse tomado aquele gol no final da partida, aquele simples empate teria classificado o Botafogo e eliminado o Fluminense entre os quatro primeiros. O jogo de ontem teria tomado outra proporção, então são outros fatores importantes. Mas a classificação não ter acontecido é uma vergonha. Os rivais estão zoando, estão brincando, você está tendo esse ponto que a gente está vendo. Mas neste momento, neste momento, eu vou tentar tirar algo positivo do negativo. O que tem de positivo nisso? Esses dois jogos que o Botafogo teoricamente teria na semifinal do campeonato carioca contra o Flamengo, seriam entre as duas partidas contra a equipe do Red Bull Bragantino. Ontem, a equipe de Bragança venceu o Santos por 1x0, jogo que aconteceu no Nabi Abixedi, com dois jogadores a menos jogando com a sua equipe titular. Então você teve esse detalhe em relação à equipe de Bragança Paulista, jogando uma partida com a sua equipe com força máxima. Semana que vem, como eles já estão classificados para a próxima fase do Campeonato Estadual de São Paulo, a tendência é que o Bragantino não coloque a sua força máxima, coloque uma equipe alternativa. Esta é a tendência que isso aconteça. Dito tudo isso, o que eu quero conversar com vocês? O Botafogo vai poder jogar, pelo menos nestas duas partidas que nós teremos, com a sua equipe reserva. Não tem que levar nenhum jogador para, por exemplo, no primeiro jogo contra o Sampaio Correia, que será o nosso adversário, não tem que levar nenhum titular. Manda a molecada ali para a Saquarema, joga ali e aconteça o que acontecer, beleza. Depois, uma semana após, alguns dias após o jogo contra o Red Bull, você coloca, se precisar, uma equipe titular ou outra coisa, porque após esse segundo jogo da Taça Rio, acontecerá a data FIFA. Então, o futebol brasileiro ficará parado, pelo menos, do dia 18 ao dia 26. Só para vocês terem uma ideia, o Botafogo vai jogar no dia 10, lá no UC Resende, em Saquarema, e no dia 16, no estádio Newton Santos. Então, o Botafogo joga no dia 10 e no dia 16. Na outra semana, nós teremos a data FIFA. E as finais acontecerão, provavelmente, nos dias 31 e 7. Nós ficaremos duas semanas sem futebol. E entra dentro de um fato importantíssimo. Se Deus quiser, o Botafogo, passando o Red Bull, nós jogaremos contra a equipe de Bragança Paulista, dia 6 e dia 13. E o Botafogo terá um bom tempo, se for a intenção, e parece ser a intenção, de ir ao mercado e contratar um técnico, visando já a preparação para o Campeonato Brasileiro, a preparação para a fase de grupos da Copa Libertadores, Oxalá que seja isso, e também pensando em relação à Copa do Brasil. Só para vocês saberem, a Copa do Brasil, a terceira fase, será apenas em maio. Pelo menos essa é a previsão inicial, dela ser ali no começo de maio. Então, o Botafogo entra nessa fase. O Campeonato Brasileiro terá início ali no dia 13 de abril, mais daqui a 40 dias. Então, nós teremos um longo período até o início do Campeonato Brasileiro. E a fase de grupos da Libertadores terá início no dia 3 de abril. Aí entra um outro detalhe. Entre as duas partidas de uma provável final de uma pré-Libertadores, teremos o início da fase de grupos da Copa Libertadores da América. E se o Botafogo estiver classificado, vai poder de novo poupar tranquilamente para esta competição. Vai se preocupar apenas com a fase de grupos da Libertadores. Ou seja, você terá, se o técnico quiser, usar uma partida ali para colocar o time no seu desenvolvimento tático e técnico, se ele achar por si necessário colocar antes do início da fase de grupos, porque a fase de grupos será ali no dia 3 de abril, inicialmente. Então, você tem no final de março o primeiro jogo da final da Taça Rio. Então, você pode, se quiser, colocar um time titular ali para o novo técnico fazer algumas atividades, ter um amistoso de luxo antes do início da Copa Libertadores, mas um jogo em que você não vai ter que forçar tanto. Talvez seja isso que aconteça. Fora o lado de você não ter conseguido a classificação, pensando na temporada, o Botafogo terá um tempo muito bom para se ajustar, para o novo técnico conseguir implementar aquilo que ele quer com duas semanas. Isso todo mundo teria, né? Se o Botafogo tivesse, teria duas semanas normalmente. Mas você não vai ter que se preocupar na terceira semana com uma final de campeonato estadual, uma provável final de campeonato estadual, se você conseguir a classificação. E você teria amistosos para jogar. E até o início do campeonato brasileiro, o Botafogo passando pelo Bragantino, faltarão ali 30 dias para o início da principal competição do Brasil. É assim, não é legal você ficar fora das finais do campeonato estadual. Ontem foi até um debate na live pós-jogo que nós tivemos. Eu estou pensando no todo, eu estou pensando na temporada. E na temporada, você ter a possibilidade entre o primeiro e o segundo jogo, você não ter que se preocupar em colocar a sua força máxima, excelente. O problema era se você tivesse uma semifinal de campeonato estadual, e aí eu discordo com o que o Leo Dantas falou ontem na live, o Botafogo não iria com uma força mais ou menos para enfrentar o Flamengo. Iria com o time titular, porque a torcida iria querer vencer a equipe da Gave. E agora, com essa eliminação, o torcedor entende. Aça Rio, time reserva e dane-se. Então são esses fatores que você tem que analisar. Agora é que a gente consiga passar pela etapa Bragantino, foco total na quarta-feira, que a gente lote o estádio Newton Santos, e que a gente consiga essa classificação que será de suma importância para o nosso Botafogo. E eu acho que também teve o principal ponto, que foi corrigir um trabalho ruim, que foi a demissão do técnico Thiago Nunes. Vou falar no final do vídeo, vou mostrar falas também do técnico interino do Botafogo, o Fábio Matias. Eu ainda sou o contrário à efetivação dele, eu acho que o Botafogo tem que ir ao mercado atrás de um técnico. Mas se você mantivesse o Thiago Nunes, talvez você perdesse mais ainda nesta temporada. A gente não sabe o que vai acontecer contra o Red Bull, mas essa demissão talvez tenha colocado o Botafogo com os trilhos bem ajustados para a temporada. E outro detalhe, o Fábio Matias falou na entrevista coletiva de ontem sobre esse momento que ele está vivendo, sobre essa possibilidade, se ele acha que tem que ser efetivado, ele está convivendo muito bem. Vou colocar aqui alguns trechos para vocês poderem ouvir das falas do técnico quando ele fala sobre esse momento, a respeito dele não pensar nessa efetivação, e sim dele pensar a função que ele exerce hoje no Botafogo, a função de preparar, pavimentar o terreno para o novo técnico do nosso clube. Vejam aí algumas aspas do Fábio Matias. Vamos lá, vamos respirar um pouco agora. Ter tido o contato hoje, ter jogado contra o Diniz, eu falei isso antes, quando ele veio para o banco ao encontro para me cumprimentar, eu falei, Diniz, estou realizando um sonho de poder fazer esse jogo contra você, que é um treinador hoje, que dentro da representatividade do jogo hoje, ele tem um jogo diferenciado, um jogo que ele tem o respeito pelo atleta, ele tem o respeito pelo aquilo que o atleta pode fazer. É um jogo gostoso de assistir, o jogo do Diniz. Então, como eu falei anteriormente, a gente está vivendo um sonho, cara, temos que desfrutar o máximo disso aqui. Cara, o futebol, eu já falei, é muito dinâmico. Várias pessoas falam, pô, a Fábio no passado está na segunda equipe do Red Bull, jogando lá com os jovens, a gente jogava com uma idade de 18 anos, muitos jovens, no campeonato profissional, e hoje a gente está aqui. Mas a gente está aqui hoje, por uma escolha do Mazuco, uma escolha do Alessandro, uma escolha do Tex, também, e de algumas pessoas que olharam na gente e viram coisas boas para estar aqui hoje. Então, assim, de novo, a gente tem que sempre estar nos lugares que as pessoas nos valorizam. A gente tem que estar nesses lugares. Então, quanto mais pessoas nos valorizam, melhor é. Mais o teu trabalho flui, mais as coisas acontecem. Então, hoje eu me sinto muito valorizado pela oportunidade que eu estou tendo. E as oportunidades para treinadores hoje aqui no Brasil, elas são menores, né? E, cara, eu acho maravilhoso. Quanto mais técnicos que estiverem de fora, nós vamos evoluir como treinadores também. Acho isso importante, essa briga de fora, de dentro. Cara, acho uma besteira muito grande isso aí. E o principal é entender o cenário e as pessoas que te valorizam. Então, hoje eu sou muito valorizado por estar aqui. E valorizo isso com os outros clubes que eu passei também. E quando a gente não se sente valorizado, o que a gente faz? Dá tchau, bênção, vamos embora e vamos para outra. Eu acho que é assim que funciona. Então, de novo, agradecer a essas pessoas que tiveram a confiança e a convicção que eu poderia estar aqui hoje. E nos conhece há muito tempo. Acho que todos esses que eu citei trabalharam em base, em formação. Todos tiveram a pena trabalhar em base. E, de novo, valorizar o processo de base e construção de atletas e treinadores. Cara, tem gente boa pra caralho hoje no futebol brasileiro. E eu cansei de jogar contra caras bons. Caras muito bons. E basta, e a gente tem que ter as oportunidades aos poucos. Acho que é uma construção, né? E hoje que eu estou tendo hoje, essa oportunidade aqui. E, de novo, frisar, preparar para quem venha. Vamos preparar as coisas, deixar organizado, tudo em ordem, da melhor forma possível. Então, estou vivendo um sonho, mas é um sonho real. É um sonho real. É um sonho impalpável. Aquilo que você acorda de manhã, você fala, porra, pô no Maracanã jogar contra os Fluminenses e o Denis. Caraca, velho, que top. Acabou esse, entrou lá dentro. Acabou, meu, é o jogo. Esquece. Se ficar sonhando de boca aberta, olhando para cima, cara, os caras vêm e atropelam. Então, acho que é assim. A gente tem que ter esse equilíbrio também em relação a isso. Equilibrar um pouquinho e viver cada dia. Cara, amanhã eu já falei. Agora, no final, eu li com os jogadores, meu, rapidamente. Cara, fica feliz, mas nem tanto. Quarta-feira tem outra. Paulineira aí. Ripe do Red Bull. Então, assim, a gente tem que virar, muitas vezes, a chave, curtir, sei lá, duas, três horas de momento e deu. Futebol é assim, né? Então, estou vivendo um momento muito bom, gratificante, mas, de novo, tenho que agradecer aos atletas também, cara. Os atletas estão sendo fundamentais para isso. Os caras são férios, os caras entendem. A gente tem uma gestãozinha ali hoje, né, de ajustar algumas coisas com alguns atletas. Os caras entenderam, né, a importância hoje de dar oportunidade para outros jogadores e acabou dando tudo certo. É isso, meus amigos. É isso, minhas amigas. Mais um Giro de Notícias. Chega o fim. Volto mais tarde com o nosso Almoço com TF. Semana decisiva. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Tamo junto. E eles. Fui.